Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificação, não faça nada disso na sua vida, o vídeo é apenas informativo e estamos apenas passando a notícia. Diga não as drogas. Neste final de semana houve uma tentativa de fazer uma armadilha para o Comando Vermelho, que é chamada de Troia, o acontecimento foi dentro do Vila Ideal em Duque de Caxias, mas o Comando Vermelho estava vacinado contra essa armadilha. Foi visto pelo CV, homens vestidos com fardas na entrada da comunidade, e sem pensar duas vezes o comando teria abrido fogo, e os invasores teriam metido o pé. Como os invasores teriam corrido após o CV abrir fogo, eles não souberam identificar os invasores, se eram polícia, ou inimigo número 1 do comando, o TCP. Lembrando, as fardas eram parecidas com as da polícia poderia ser a própria polícia, mas também foi informado que o TCP, também usar esse tipo de vertimento para fazer armadilhas. Depois da queda do frente da comunidade do Lixão CV, em uma última invasão, CV está com o olhos aberto em coisas suspeitas nas entradas das comunidades da Vila Ideal e Lixão, mesmo sendo de donos diferentes. Clima também tensos entre o CV do Lixão e Vila Ideal, porque teve pula-pula para a parada de Lucas T.C.P., e avisaram que vão haver tentativas de invasão até eles voltarem para o Lixão. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.